É Mário, cadê Mário? Hello, it's a me, Mário, a convenção dos gêmeos. Eita, pô. Ah, agora eu tenho uma cabine de carros, mais conhecida como garagem. Quem é imensa, você tem que perguntar pro Emerson. Aí ele vai falar, você tem que perguntar pro Rick. Você nunca vai saber. Eu não vou falar não, gente, que é cabível de processo, tá? Por que eu falaria isso? Não fala dela. Não é pra falar dela. Olha, aqui é atão. Uma mosca ali, grande, rodando. Limpi a frente do coronel, mostarda. Cadê o helicóptero? Eita, o cara moeu no ar. O Yacht tá bem, né? O Yacht tá muito bem. Não, eu não tô mais. Eu tô morto. Eu tenho que atender os dois telefones e depois salvar. E os dois caras vão falar comigo, ó. Cadê? L1. O que é bunda lelê? Bunda lelê é você esfregar os glúteos nas pessoas. Vai, 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 vai. 20 segundos. 20 segundos. 12, 13, 12. Eu vou perder e vou morrer. Os caras tão me atirando aqui muito forte. Foi, foi tudo, foi tudo, foi tudo. Agora eu posso morrer. Por causa de um aninho, eu não posso dar dinheiro pro Rick. Ô, meu Deus. Espera um pouquinho. Relaxa aqui. A hora, a hora de dar dinheirinho pra mim vai chegar. Que frase. Por que que o moço fica puto quando eu roubo o meu carro? O carro é meu, moço. Eu cheguei nele aqui. Fala, Flashberry Island. Como é que você tá? Correndo muito? E o sapato tão gasto? Como é que o sapato do Flash não gasta, hein? É especial? Foi a Edna Mode que fez o... Todo modelito? Edna Mode convidada? Sabia quase todas as falazes incríveis, meu. Que filme incrível. Para de dar grau, moço. Coisa chata. Isso, moço. Vai no soco. Balou. Eu soquei a moto. Isso. Aqui, 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 aqui. O que é isso? Me bateu. Pareceu os três patetas. Agora a polícia vai ficar... Ah, meu Deus. Ele roubou um carro. Não vira não, não vira não, não vira não, não vira não, não vira não. Que homem resistente. Meu Deus, cavalo de fogo, eu vi tudo, era o meu coração. E aí? Que morte horrível. O cara começa a pegar fogo e explode na própria moto, porque ele resolveu não pular. Ele falou, não, a moto é minha. O cara se achou um motoqueiro fantasma. Falou, eu vou conseguir, eu vou virar caveira, vou ficar com uma jaqueta incrível. Vou que vou. Não foi. Eu posso fazer uma camisa assim no... No, né? Do jogo aqui. Muito mais tranks. E aí, nerds tranks? Peter aqui. 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 Galera, vocês sabem por que o Homem de Ferro dá uma cambalhota em Vingadores? Confira agora nesse vídeo de 86 horas que eu acabei de fazer. Eita, esse bra... Ele balança. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê? Tá vendo isso aqui? É o celular. Tá vendo isso aqui? Sei lá. Aí, eu vou deixar aqui, ó. Eu quero mexer nele. Ele faz. Seu chat. Desça. Suba. Isso. Balance. Ô, minha nossa senhora. É tão difícil. O chavida? Como é que o... Por que o mouse sai? O mouse fica saindo, bicho. Só tem um só. Só falta um. Pega ele, então. Caceta! Ih, carro. Meu carro explodiu. Tá que pariu. Tá que pariu. Opa, um foi. Caminho para a marca e plante a bomba. Plantei. Cinco segundos. Isso foi cinco segundos. Aí, ó. Tem que sair. Opa, que bosta. Entrei. Subi no carro. Isso aí, boa. Boa tarde, Henrique. Aqui é... Aqui tem gameplay, qualidade, garba, elegância. É isso mesmo. O que aconteceu? Tocar o MP3. Bora. Musiquinha. Olha o Sans. Bora. Bora resolver a coisa dos cubanos com o Sans. Haitiano. Desculpa. Sans. Olha o Sans. Olha o Sans. Sans. Obrigado, Eli. Olá, Ricardo. Sou um grande fã. Seu desde muito tempo e recentemente descobri através de seu... Meu. ...vídeo que você mora em Rio Claro. Por coincidência, minha namorada também mora em tão queria. Eita. Saber se poderia marcar um dia para eu poder te dar uma mamada a braços. Por que você não faz isso com a sua namorada, bicho? Eu tô vendo que a tela tá pequena. What the fuck? O que aconteceu? Agora, cadê meu OBS? Desgraça. Jogo estranho da molesta, viu? Mas não sabe fazer porte mesmo a Rockstar, hein? Sabe... Oh! Oh! Como é que pitola? Como é que pitola isso aqui? Ele é meio samboleteira, hein? Ele é meio... Ixi! Sambia no ar. Eita, droga, hein? É droga? É droga. É que é droga. Eu já tava esperando. É droga, claro. Ai, Rock. Ai, eu na Rock. Droga. Pega a Mercedes em seu apartamento. O caç... Ah, ela é Mercedes. Eu achei que era um carro. A Mercedes é a moça que faz serviços. Tchau, tchau, garotão. Até mais. Ela vai lá. Olha ela. Vai desfilando. Andando como se estivesse cagada. Pneus de puro aço. Uh! Eita moto pesada, hein? Uh! Ele tem que entrar no grupo agora, hein? Tá louco, olha. Você sabe piscar o olho sem piscar o Toba? Você sabe? Sério. Quero saber. Nossa, eu... Eu... Nossa, tristeza, né? Eu só queria ficar tranquilo. E eu matei um judeu. Pinta com meu primo? Claro. Seu primo tem que ser simpático, pelo menos, né? Vai, moço. Vai. Mulherengo. Uai, ó. Nossa, bunda. Isso. Nossa, hein? Vai, dá um tapão nesse desgraçado, vai. Parece um... Um youtuber, né? Ator. Tem vários. Dá pra colocar aí. Cabelinho pra cima. Parece o célibito. Ih, será? Imagina. Tem que parece um pouco mesmo. Tem um filme que eu vi recentemente no Megapix. É o Capitão América que faz. Que é uma mina que tá procurando namorado. E o amigo dela era a pessoa que ela queria. Mas ela nunca viu o amigo dela. Ela tá procurando o quê que era? Ela tá procurando todas as pessoas que ela ficou no ensino médio? Alguma coisa assim? Não lembro qual que era. Mas o Capitão América, ele fazia. Ele tinha um personagem que era um negocinho todo lambidinho pra cima. Duas pessoas completamente parecidas. Selbit e o Chris Pratt. Capitão América é o Chris Pratt? Não é o Chris Pratt. É o... É o Chris. Esqueci o nome dele. É o Capitão América. É o Chris Evans. Isso mesmo. Ô caramba. Você foi visto. Como não ser visto, né? Eu sabia que era um negócio assim, não. Ó, tranquilo. É isso aí. Acabou. Tudo bem. Então se informa... Morri. Acabou. É isso aí. É... Legal. Quem apostou em mim aí... Diz eu. Eu não apostei em mim mesmo, não. Sabia que não ia dar certo. Gente, vocês estão calculando muito. Será que vai dar certo isso? Aquele meme daquela mina lá do... WandaVision. Nossa, as gêmeas. Olha. Ambas com torcicola. Você viu? Elas precisam olhar para o mesmo lugar. Ah, agora olhou para frente, né? Espera aí. As duas estão... As duas são sincronizadas. Não, não sei o nome. Ah, virou... Ih, não sabe para onde vai. Tem uma promoção nesse lugar aí, hein? Todo mundo com a mesma bolsinha. Olha lá. Eita, gache. O que está de cosplay de máfia russa? Não sei que máfia russa é essa. Essa máfia russa aqui. Máfia russa é essa aqui. Não sei que máfia russa é essa. Mas se tiver, me mostre, por favor. Vídeos. Essa máfia russa. E que dá para mudar a textura do avião. Pô, que bom. Nossa, eu vou entrar entrando e sair saindo, hein? Ai, meu Deus. Sai. Sai do helicóptero. Sai do helicóptero. Sai do helicóptero. Sai do helicóptero. Ele não sai do helicóptero. Ele não sai do helicóptero, bicho. Abri do pote. Não foi, hein? Não foi dessa vez. Obrigado, Jorge. Será que vamos chegar sem? Será que vai dobrar? Tem um negócio dobrar, senhora. Caiô. Menos o carro. Eu falei o prêmio, não o carro. O carro não é para dobrar, não. Para com isso. Tchau. 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 Tchau.